Centrinho, é outra coisa cara, você teve algumas reuniões, na sexta-feira ocorreu uma reunião com os vereadores, pelo andar da carruagem a decisão já está tomada, até alertei aqui, foca nas OS, né, porque são cinco, lá vamos ver como é que elas operam. Como é que está o empenho da prefeita para a manutenção do Centrinho? Nós fizemos reunião com o Centrinho, até para entender, né, com o professor Carlos, para entender quais seriam essas mudanças, e a gente segue monitorando. O que eu preciso deixar claro para a população é que a gente é a parte mais interessada em não só manter a história do Centrinho, mas manter também a abertura do Hospital das Clínicas, né, então acho que esse acompanhamento de manter o diálogo e manter o contato para que a gente não perda. O que foi garantido nessas conversas que tivemos, não foi só para mim, mas para outras pessoas que também procuraram, é que não existe um desmonte do Centrinho. Na verdade, hoje o Centrinho, segundo eles, dependeria, na verdade, dessa mudança para continuar. Então, a gente precisa acreditar nessa posição, né, mas sempre monitorando para que a gente não tenha problemas, porque eu acho que o que a gente, o Bauru não pode ganhar uma coisa e perder outra. Sem dúvida, é um desafio. Exato.